Com a corrente do mal, bike pronta pra dar fuga Taxa time, bad style, vai tomar topa na bimba Cigarro, não cai da orelha, bitch, não cai da garupa Sempre na cintura, respeito, suco de fruta Edição 216, o bagulho vai pegar fogo Quero ver geral, primeiramente aí, compartilhando nossa transmissão Chegando pesado aí, ó, nos grupos de WhatsApp, Instagram, Facebook Mano, chega compartilhando aonde você sabe que a pessoa curte nosso movimento Pois, hoje temos vários e vários MCs pesados E o bagulho vai ser como? Daquela forma sincera Então, mano, agradecer de coração aí a 321 Club Bar, mano E a General Club, por estar cedendo mais uma semana aqui o espaço Estamos realizando as nossas batalhas aqui Mantendo todas as precauções, certo? E, mano, vai acontecer da melhor forma possível Temos aí, DJ Lucroia na casa, certo, mano? Satisfação total Você que tá aí, mano, chega com nós, mano Também compartilhando lá no Twitch, mano Hashtag BDA216 Se você tem Twitter, mano Esse é o momento de você compartilhar na Twitter, mano Hashtag BDA216 também Já é? E eu vou citar aqui o nome dos MCs que estão participando da BDA216 Big Mike K1 WM Mike Zin Apolo Sirius Black Onix E Tubarão Certo? Então temos aí dois paranaenses convocados pra hoje Sirius Black e Onix Satisfação total aí, batalha de pinhais Sempre presente aí no nosso Mano Lauro Não pode comparecer hoje Mas aí Na melhor Encosta naquela forma, papai E, pô, mano Daquela maneira Obrigado de coração Sobre a BDA4 anos Todo mundo tá ciente aí Vai ser dia 8 de novembro Então, mano Vai ser um domingo muito foda Os ingressos estão disponíveis aí, mano Se você colocar exclamação Ingresso, é isso? Exclamação ingresso Aí no chat Você vai conseguir acessar a bilheteira digital Onde tá sendo vendido Os ingressos da BDA4 anos São ingressos limitados, tá, galera? Então, se você quer tá lá, mano Viver esse momento único com a gente Comemorando nosso quarto aniversário É só você acessar aí Já é? Poucas ideias, mano Poucas ideias Quero ver geral aí Ajudando nós Pois esse aniversário vai ser foda E quem tá ansioso Pro próximo trio Amanhã sai, hein, galera? Já mudou o spoiler Amanhã sai um trio novo aí O nosso terceiro trio, né? Então, mano São oito trios ou nove, né? Nós tamo pensando aí Quanto trio vão ser Mas aí Três trios vão sair E o terceiro é amanhã Certo? Então, vamos aí de um a oito Com a corrente do mal Vai que pronta pra dar fuga Taxa time Pé de style Enquanto uma topa na boca O cigarrinho cai da orelha Não cai da garota Sempre na cintura Respeita o suco de fruta